Receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, informando que recebeu as notas taquigrafas da 18ª reunião extraordinária da Comissão de Passação Popular e que o expediente foi lido em sessão plenária do dia 29 de novembro de 2020. Dom ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, agradecendo o envio das notas taquigrafas da 20ª reunião dessa comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensa a apreciação do plenário. Essa presidência avoca a relatoria de todas as plés já publicadas na pauta. A presidência vai dar início ao processo de apreciação dos pareceres das plés. Plé número 97. Esse relator opina pelo não acolhimento da plé. Agora, como vota... Em discussão. Como vota o deputado... Não havendo discussão e votação. Como vota o deputado Sávio? Voto com o relator. Como vota o deputado André? Voto com o relator. Aprovado. A plé 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 102, 104, 105, 108, 110, 111, 114, 117, 118, 120, 121, 123, 126. Este relator opina pelo acolhimento das plés na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto acompanhando o relator. Deputado André Quintão. Voto com o relator do deputado Doutor Jean. Aprovado. Plé 82. O meu voto também com o meu relatório. Plé 82. Esse relator opina pelo acolhimento da plé na forma de emenda ao projeto de lei número 2, 202, de 2020. Em discussão? Não havendo discussão. Em votação, cada um por sua vez. Como vota o deputado Sávio? Mais uma vez, acompanhe o relator. Como vota o deputado André Quintão? Voto com o relator. Eu voto também com a relatoria. Aprovado. Plé 73, 102, 127, 128. Este relator opina pelo acolhimento das plés na forma da emenda ao projeto de lei 2.202, de 2020, e dos requerimentos anexos. Cada um em discussão, não havendo discussão em votação, cada um por sua vez. Como vota o deputado Sávio? Acompanhe o relator. Como vota o deputado André Quintão? Voto com o relator. Também voto com a relatoria. Aprovado. Plés 95, 103, 122 e 125. Este relator opina pelo acolhimento das plés na forma de emenda ao projeto de lei 2.201, de 2020. Em discussão? Não havendo discussão e votação, cada um por sua vez. Como vota o deputado Sávio? Deputado Sávio? Deputado Sávio, acho que houve algum problema aí. Caiu a ligação. Vou suspender a... Voltou. Deputado Sávio, como vota? Acompanhe o relator. Deputado André Quintão. Voto com o relator. Também voto com a relatoria. Aprovado. Plés número 78, 92, 93, 94, 96, 106, 107, 113 e 119. Este relator opina pelo acolhimento das plés na forma das emendas ao projeto de lei 2.201, de 2020. e dos requerimentos em anexos. Em discussão, parecer? Não havendo discussão e votação, cada um por sua vez. Como vota o deputado Sávio? Mais uma vez, acompanhe o relator, presidente. Como vota o deputado André? Voto com o relator. Também o meu voto é com a relatoria. Aprovado. Votação das plés 70, 79, 85, 84, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 109, 115, 116 e 124. Este relator, 98. Este relator opina pelo acolhimento das plés na forma das emendas ao projeto de lei 2.201, de 2020. dos requerimentos em anexos. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Como vota o deputado Sávio? Acompanhe o relator, presidente. Como vota o deputado André? Voto com o relator. Também acompanha a relatoria. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, passa a presidência para o deputado André Quintão. Eu vou fazer a leitura e passa a presidência para o André Quintão para a votação. Com a palavra, o deputado Jean Freire. Seletista, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputados e deputados que subservam, requer do excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o pedido da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e das Adolescentes, Políticas Públicas de Proteção a Crianças e Adolescentes no contexto de isolamento social devido à pandemia da Covid. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra o aprovado. Há outro requerimento, deputado? Deputado, por ser remota tem que ser nominal a votação. Em votação, como vota o deputado Sávio Sousa Cruz? Voto sim, senhor presidente, favorável. Eu também voto sim, como vota o deputado doutor Jean Freire? Sim. Então, está aprovado o requerimento. Devolvo a... Tem outro requerimento, deputado? Tem dois, eu vou fazer a leitura dos dois, deputado. Ok. Felicito, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a precária situação do trecho da BR-367, localizado entre Diamantina e o Trevo de Carbonita. Eu quero acrescentar aqui nesse requerimento, deputado, além desse trecho, o trecho de Almenara, a salto da divisa. Outro requerimento, seletivo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 6º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Cultura no município de Araçuaí, para debater a importância do Festival de Cultura Popular do Vale de Equiçõe Festival para a Cultura da Região e homenagear o evento pelos 40 anos da sua existência. Eu vou colocar em votação os dois requerimentos, cada um por sua vez, com o voto do deputado Sávio Souza Cruz. Voto sim aos dois e voto sim também à emenda apresentada oralmente pelo deputado Jean Freire, incluindo o trecho de almenar a salto da divisa no primeiro requerimento. Portanto, sim aos dois requerimentos e sim à emenda apresentada agora durante a reunião da comissão. Eu também voto sim aos dois requerimentos e à emenda apresentada pelo deputado doutor Jean Freire. Como vota o deputado doutor Jean Freire? Sim. Aos dois requerimentos, deputado? Sim. Então, estão aprovados os dois requerimentos e à emenda apresentada a um deles. Eu retorno à presidência ao deputado doutor Jean Freire. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de amanhã, dia 25 de 11 às 16 horas, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Sávio. Obrigado, deputado André. Obrigado, deputado André.